Terrischeiros. Navegue pelos mares, conheça o mundo. Comida de graça, beleza, essa tá pra mim. Mas cadê a comida? Me esperem. Levaram o marinheiro errado. Uh, festa fantasia no mar, tchá, tchá, tchá. Eu acho que eu vou acabar entrando. Em forma! Filha do rango! Ok, present. Corky, presente, Thompson, 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 Thompson! Responda quando o Capsule Redwood chama seu nome Thompson. Alto lá, eu não sou o Thompson. Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais assim como pediu. Mas que coisa mais liso, Arthur, eu vim por causa da comida grátis. Se não é o Thompson, quem é você, afinal? Eu sou o Pica-Pau! Eu sou sincero. É um belo nome para marinheiro. Mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É, perna de pau. Todo pirata de verdade tem perna de pau, não é, pessoal? É, eu tenho! Ele não é pirata, Capitão. Não, senhor. Ele é uma daquelas criaturas da terra. Ei, eu não sou marinheiro de rio. Capitão, ele pegou sua espada. Pegue minha espada! Eu sou o Infame Pirata Pica-Pau! O Algoz dos Sete Mares! Marujos, temos um passageiro clandestino. E sabem muito bem o que isso significa. Eu não sei! O que acontece quando fazem alguma coisa errada? Nós somos punidos? Exato! Então, nós vamos... É, puni-lo! É, puni-lo! Tradições piratas. Não posso fazer isso. Não sei fazer isso. Ah, pessoal, vamos cobri-lo com alcatrão e penas. Pensa! Eu já vi! É, eu não! É, e também não temos alcatrão. Levem-no para a prancha. Prendam-no a prancha. Pessoal, eu sou muito pequeno para ser preso à prancha. Eu vou dar uma saídinha. Ainda não, marinheiro de água doce. Ou seja... A prancha vai caminhar na prancha. Mas que passeio esse, hein? E sem comida! Ei! Espere aí, eu posso ser útil a vocês. Como? Bem, eu sou um pica-pau. Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faça a menor ideia. Não, não precisamos de nenhum pica-pau, cara de pau. Viu? Nossa! Mais um artista! Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Nada como um copo de cerveja. Ah, quer dizer, refrigerante, Marujos. O que vamos fazer agora, capitão? Já atacamos outros navios? Já. Já saqueamos? Já, sim. Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor. Então não há nada a fazer. Fizemos tudo o que um pirata faz. Acabou a aventura. O que é um mutim? O que é isso? Um mutim parece uma festa enorme. Vocês assumem o navio. Mamãe! É que tal uma festa mutim, né? Olha só, mutim. Mutim é legal, mutim é bacana. Mutim, mutim, mutim! Mutim, mutim! Vocês são os malvados. Vão pagar por isso. Muito bem, homens. Sou o capitão agora. E digo que rumaremos para a costa. Tchau, tchauzinho. Até mais. Eu fico por aqui. Boa viagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o navio tem tortura e a prancha, alcatrão e penas e finalmente é um fantasma. Muito engraçado, piratas fantasmas. Fica, pau louco. Não, esperem. Não, esperem. Tchau, tchau, tchau. Entraremos no ar em 15 minutos. Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais. Sim, Helga. Como quiser, Helga. Um dia esta estrela terá meu nome. Apresentarei um belo programa sobre animais. Mas hoje não. A torta está deliciosa hoje. Espere. É um animal selvagem. Nada é mais selvagem do que um pinguim. Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita. É um animal selvagem. Sim, mas o pinguim. O que é isso? Os animais são tão ingênuos! Elga, Elga, veja, eu trouxe um pinguim que usa o chapéuzinho! Gostei disso, vamos filmar! Anda, monte! Volto no segundo! O guiabo está mesmo uma delícia! Que bom que eu não recomendei pra ele nada na panela! Não é à toa que os chamam de selvagens! Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim! Já sei, vá pegar o pinguim! Esqueça o pinguim! Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar! Dê a ele o que quiser! Toda a comida que ele quiser! Mas eu quero ele no programa! Ou você está despedido! Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia! Desculpe, pinguim! A Elga escolheu o urso polar! Não adianta, pinguim! O urso polar é ideal para o programa de Elga! Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente! Apareceria no meu programa se eu tivesse um! Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida! Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim! Fará sucesso em Hollywood, eu garanto! Perfeito! Monte, eu vou entrar ao vivo! Monte! Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha! Entrando no ar, o programa da Elga! Hoje veremos um urso polar em pessoa! Monte! Adeus, Elga! Olá, meu programa sobre animais! Monte! 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 Está despedido! Hoje, no meu programa que falará sobre animais, apresentaremos um pinguim muito especial em casa, neste cenário super confortável! Mãe natureza, eu posso dar uma desculpa! Desculpa nenhuma, Pica-Pau! Você está muito preguiçoso! Eu voltarei depois para verificar! Ao trabalho, ao trabalho! Ah, não! Tenho mais de mil árvores para picar! Desta vez, vou ter que virar a noite trabalhando! A menos que... Este aqui é o Super Cupi! Foi geneticamente criado em meu laboratório para... para ganhar eficiência e ferocidade! Ele se chama Lester! Está olhando quem é o seu cara de papalhão? Está bem, eu vou comprá-lo! Ah, oi, Lester! Pode sair e abrir os furos nas árvores antes que a mãe natureza apareça! Furos? Furos são para golfistas e pica-pau espectadores! É melhor você colaborar, amigo! Ou então... Não! Tudo bem no chulé! Eu quero um buraco nas árvores! Nada de eliminar as árvores! Você, por acaso, é o meu pai? Assim não vai sobrar floresta para a mãe natureza inspecionar! Ah, 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 ah! Vamos lá! Isso vai ajudar o apatê a pequenos buracos! Como um pica-pau! O único ruído que eu quero ouvir é este! Sim, senhor! Esse carinha vai tornar minha vida bem fácil! Eu disse buracos pequenos, como os de um pica-pau! Vamos lá, Lester! Aqui temos um pedaço saboroso! E depois... Ah! Faça o que os pica-pau fazem de melhor! Eu já percebi que esse cara é duro na queda! Ai! Ah, já vi que terei que manter no sobre rédea curta! Um bocadinho e nada mais! Depois para a outra ali! E depois para aquela outra! Oh! Experimenta isso! Se puder morder, um cupim morderá! Mas se um cupim não puder morder... Uma tinta invisível vai resolver, assim ele vai sumir daqui e depois eu pinto a floresta antes que a mãe natureza apareça. É um belo trabalho, eu adorei! Mas cadê a casa? Minha... Minha casa? Ah sim, está bem aqui! Obrigado, otário! Agora em seus aposentos! Você não é meu pai pra me dizer o que fazer! Chega de papo furado! Eu vou levá-lo de volta! Eu estou revoltado! Aquele cupim que me vendeu, ele é um monstro! Agora eu preciso de novas árvores! Depressa! Estas sementes especiais deverão resolver! É lindo! Muito bem! Agora sim! Lester! Papai! Lester! O que você fez com aquelas belas árvores? Ele... Ele... Ele mandou eu abrir buracos nas árvores, papai! Mas eu... Faça buracos! Seis mil seiscentos e sete, seis mil seiscentos e oito... Ora! Parece que o pica-pau finalmente resolveu trabalhar! Mas você, senhor cupim... Por que não está trabalhando? Hã? Eu? Nada de desculpas! Comece a consumir a madeira ou vou lhe dar uma lição! Ai, ai! Ai, Jack! Nada de desculpas! Eu falo sério, seu preguiçoso! Mas me escute! Anda! Anda! Espere! Assim não dá, por favor! Ah! Não há nada como dirigir uma caranga clássica! Cabelos ao vento! O sol contra o rosto! Ah! O volante em suas mãos! Ai! 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 Devagar, garotinho! Devagar! Agora! Não vá morrer logo agora! É o meu dia de sorte! Carros usados e boliche, próxima parada! Ah! Bem da hora! Rodas com desconto! Vamos lá, carrinho! Ah! Quero um carro novo! Mas onde é que eu vou conseguir pinha das pradas? Boliche! Ho, ho, ho! Se eu conseguir... Vença o campeão e ganhe 500 dólares! Posso comprar um novo jogo de rodas com um prêmio! Próximo boliche a 800km! Opa! Agora morreu de vez! Local proibido, é? Tudo bem! Só vou levar um minutinho! Quer saber? Eu estou farto de ser seu comparsa! Eu menti com você! Trapaciei com você! Lavei muita roupa suja pra você! Por que tenho que fazer o seu trabalho sujo? Porque eu sou o Zeca Urubu, que me dá o direito de mandar embaixotes como você, Horas! É por isso! Onde eu me inscrevo para desafiar o campeão? Ora, é bem aqui, meu bom otário! Quer dizer... Senhor! Claro, eu tenho uma taxinha de participação de 5 pratas que dará chance de vencer a mim! O campeão! Ah, não! Estou sem grana! Acha que eu posso usar o meu belo automóvel como taxa de entrada? Meu bom, vais participar do campeonato! Se deu mal, deixou os dois separados! Não vai derrubar os dois! O quê? Isto é impossível! Mas não improvável! Não! Ah lá, um ônibus espacial! Onde? Não vi nenhum ônibus espacial! Hein? Ora! Que tipo de truque é este? Minha jogada foi perfeita! Talvez precise usar lentes corretivas! Demorou! Strike! Eu não preciso de óculos para ver o que eu estou vendo! Eu acho que está vindo alguma trapaça! Ah! Ah! Esta passou perto! Hehehe! Uh! Não está indo muito bem, né filhão? Ponto para mim com um... Strike! Ai... aqui! Ace-tie! Só no strikezinho. Opa, por acaso, outro strike? Oh, Deus. Estou perdendo a batca. Não, é outro strike. Strike, strike. Última jogada, camarada. Sua bola, Sr. Pica-pau. Strike, mas agora é tarde, meu bom. Zeca Urubu ainda é o campeão. E aquela bela caranga lá na frente é toda minha. Vem cá, ajudante. Você e eu vamos dar o fora antes que a nossa batata fique assando. Procura-se o campeão Zeca Urubu. Ai, minha nossa! Recompensa de 5 mil pratas, furto, roubo e atividades ilegais. Olha, o malvado ladrão e trapaceiro! Alô, telefonista, ligue-me com a polícia. Isto mesmo, policial? Zeca Urubu está aqui no clube de polícia. Sim. Eu entendi. Sim. Formação de quadrilha, desobedeceu sinais, cheques sem fundos, furtos, fraudes, roubo a banco. Sim, eu sei. Isso é sério, amigo. Mas estamos ocupados com casos sérios agora e eu... Mas, policial! Ele está sendo um local proibido! Não é o que parece. Saia do veículo agora, senhor. Não foi minha culpa, meu bom guarda. Eu só estava... Talvez eu não tenha sido claro. Eu disse, saia agora do seu veículo! Tenho o direito de ficar de bico calado. Se não quiser ficar de bico calado, eu mesmo fecharei o seu veículo. Tchauzinho! Obrigado pela recompensa! Aguels! Eu sinto muito! Meme, este pendor para a raiva vai tirar o melhor de você se não tomar cuidado. Se não puder controlar a sua ira, haverá algumas consequências sérias. Ira? Eu? Mas, doutor, eu estou surpresa com isto. Sabe que eu sou a calma e a serenidade em pessoa. Este é um passo na direção certa. Eis a conta. Entendeu agora? Quartos para alugar. Vamos ver o que há na agenda para hoje. Dormir, 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 dormir mais. Jogo escocês! Oba! Preciso relaxar. Uf! Talvez tire uma soneca. Isto me ajudará a acalmar. O que pensa que está fazendo? O que pensa que está fazendo? É, mulher? Eu não vi a minha cabelera ruiva. Eu sou um pirabau de nascença, mas sou de família escocesa. Graças a Deus. Jogos escoceses ou não escoceses, eu estou com a razão Esta é uma casa de cômodos e conhece as normas Tem que fazer silêncio, está agravando o meu estado Não vê que eu estou tentando relaxar? Ai, eu vou lá pra fora, moça Puxa, uma manhã tipicamente escocesa E agora, como é que eu vou treinar com toda esta água? Eu vou ter que treinar lá dentro Bom, eu tenho que treinar para a exibição de luta E vai ser com um monstro do lago Ness O que vou usar como Ness? Ah, está parecendo bem feroz esta temporada, Ness Mas não pode com o pica-pau Talvez uma boa xícara de chá Acalmei minha O que faz aí em cima que tira toda a pressão da minha água? Ufa, peguei, puxei, Ness O que está havendo em cima? Se eu envolver o martelo em uma toalha O barulho ficará totalmente abafado Você é louco! Além de interromper o meu descanso e destruir o meu quarto Está começando a me deixar nervosa Mas e os jogos escoceses? Não interessa! Preciso descansar O que eu vou fazer? Preciso treinar para o lançamento de pedra? Ah, não se pode machucar ninguém, ora Quem vai notar uma pedrinha? Pica-pau, já escutou minha paciência Eu não vou pedir de novo que faça silêncio Está agravando o meu estado Meu Deus, meu estado Tenho que ligar para o médico Agora tente se acalmar Não aguento mais isto Quando sentir que está ficando alterada É só contar até dez Contar até dez? Ora, deixei meu caber no armário do ginásio Eu envergonho o meu clã Ai, ai, ai O que eu vou fazer agora? Ah, é um presente nos deuses Sabe contar? É muito relaxante, Minnie Vamos, tente Certo Lá vai Um Dois Três Três Ai, o que foi que eu fiz? Serei expulso do clã com certeza Ai Gente, que bagunça isso aqui Fizeram as conexões erradas Vou usar uma pequena técnica escocesa Vamos conectar a memória infantil com a raiva Mas com mil duendes Isto deve resolver Que bela vista, de fato Novinha em folha Este pica-pau louco está agindo de novo Desta vez eu não vou perdoar Desta vez não Feliz Bom pica-pau Ai, é a mãe natureza Eu não estou aqui Está sim Não pode enganar a mãe natureza Senhor pica-pau O nosso relatório mostra Que está a mais de 500 picadas Atrás do pica-pau mais preguiçoso Será rebaixado a pombo Mas eu sou um pica-pau Não é mais Agora é o pombo Não, eu sou um pica-pau Não pode fazer isso comigo Por favor, mãe natureza Precisa me promover de volta Para pica-pau Trabalhe bem como pombo E a sua situação poderá ser revista Muito em breve Companhia... Vamos lá, mal que interessa Cadê os drinks e os sanduíches? Cadê? A mãe natureza me avisou Que você viria Então sente-se Nós, pombos, temos tido problemas Quanto à nossa cobertura Como podem ver O nível sobre estátuas Caiu em 23% Nossa cobertura em carros Vem mantendo o crescimento constante Mas há uma maneira de melhorar Então quero todos apostos Ah, entendi No primeiro dia já está enrolando Não é, espertinho? Agora pode se mexer Ou verá que nunca será promovido De volta a pica-pau Agora vá pintar aquelas estátuas Ahá Sabia que era um preguiçoso de marca maior Como pretende pintar a sua área agora? Tudo feito, senhor Isto é impossível Pintura concluída, senhor Mas como? Só se você for um pombo recordista Está aprontando alguma E quando eu descobrir o que é Será rebaixado ao relis pardal Certo, pombos A partir de hoje A nossa empresa está reativando Uma velha atividade dos pombos Formaremos um pelotão de pombos-correios Mas desta vez Nada de mensagens amarradas junto à pata Estamos na era das entregas rápidas Bom, eu acho melhor me apressar Eu posso falhar agora Tenho tarefa cumprida E não há tempo para lazer Para Nova York, para Detroit, para Cleveland, para Seattle Para Bora Bora Ah, bora, bora Ah, bom, terminei minhas entregas Agora posso curtir uns dias de folga na praia Excelente Vamos concluir o serviço em pouquíssimo tempo Onde estará aquele pica-pau preguiçoso? Ah, encontrei você Ah, flagrei você, meu chapa O que é isto? Bom, senhor, eu esqueci de entregar um dos embrulhos Então está de volta ao remitente Ah, você não quer nada É só retornar à cidade Siga-me e lhe mostrarei como um pombo de verdade faz entregas Como está pesado isso aqui Por que demorou tanto, hein? Você? Isto... Está aprontando algo, pica-pau E grave as minhas palavras Vou lhe ferrar nem que seja a última coisa que eu faça Parece que estas aves estão competindo conosco São andorinhas Estão invadindo o nosso território de migalhas de pão Vamos mostrar a estas andorinhas o que é ser um pombo É por aqui Aproximem-se, aproximem-se Passagens de ida grátis para São Juan Cabistrano Aproximem-se Passagens grátis para andorinhas de boa fé Devagar, devagar Não empurrem, temos acedos para todos Qual é o seu truque, pica-pau? Ah, só uma ideazinha safada, sacou? Safada Ora, ora, pica-pau Foram excelentes as tarefas que fez Eu não vejo razão para não promovê-lo de volta a pica-pau Puxa, que bom! Eu adoro meu bico! Ah, eu posso esperar para bicar de novo! Sabia que acabaria bem A mãe natureza! A mãe natureza! Dá uma olhada nisso aqui Eu tenho fotos dele nos enganando o tempo todo Ah, bem, mas eu já o promovi Mas precisa fazer alguma coisa Ah, já sei Transforme-o em anfíbio, inseto Que tal uma ameba? Não, eu tenho uma ideia bem melhor Ah, isso é que é vida! Como é bom ser pica-pau de novo! Mãe natureza? Ora, mas que bela surpresa! Eu estava prestes a voltar ao trabalho Eu tenho muitas árvores para perfurar Só um minuto Olha, pica-pau Você se saiu tão bem no pelotão de treinamento de pombos Que eu decidi promovê-lo de novo Oba! Outra promoção? A que? Falcão? A que? Vai trazer de volta o pterodáctilo? Parabéns! Você ficará encarregado do treinamento de todos os pica-paus E este é o seu primeiro aluno E aí, pica-pau? Eu passarei seis meses aqui em treinamento E quero gravar cada segundo numa fita Mãe natureza! Ai, espere! Espere! Não me deixe aqui! Ai, me ajude! Versão brasileira Herbert Richards Ei, Winnie! Adivinha quem é? Ai, pica-pau! Sábado de manhã, minha hora preferida para assistir TV Winnie! A sua televisão gigante sumiu! É, eu vendi! Assim podia fazer uma coisa muito legal com o dinheiro Mas o que pode ser melhor do que assistir televisão naquela sua TV gigante, para ser exato? Ué, aulas de voo, por exemplo E aulas de voo com Asas, Bander, House e Rosenflausen Um incrível piloto estrangeiro, sabia? Até mais! Eu tenho que impedir que gaste a grã em aulas de voo e faça ela comprar de volta à TV! E aulas de voo com Asas, Bander, House e Rosenflausen É, Susan, House e Flowsen Não me chame de Susan Mas claro que sabia disto, não é? Ah, eu anotarei isto aqui mesmo Nunca chame um grandalhão de Susan Veio aqui ter aulas Não, 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 eu só vim aqui para dizer que Você foi incluído No Oh, da fama de voo! Finalmente! Meu sonho de criança se realizou Tchauzinho, cabeça oca! E logo, logo, a Winnie vai implorar para comprar de volta a sua TV gigante Mas claro, sabiam disto, não é? Tinta Asas, Bander, House e Rosenflausen, se mudou? Siga as flechas para um novo local? Ai, meu Deus! Asas! Asas, Bander, House e Rosenflausen! A queimésimo? Minha nossa! Eu sou Asas, Bander, House e Rosenflausen! Muito famoso! Mas claro, você já sabia disto Eu quero aprender a voar! Ah, você quer voar! Mas quanta modernidade a sua! Eis um aviãozinho para você! Peraí! Eu aprendo rapidinho! Bom, então aprenda rápido minha fita de vídeo de instrução Assiste-se melhor, digamos, em uma TV gigante! Ah, eu sou do tipo de garota que se vira! Vem! Para que serve isso, Asas? Ah, isto é para testar a força G! Quer mais? Mais? Não, deixa eu resolver o quebra-cabeças Vou fazer a Winnie implorar para ir para casa para ver TV logo, logo! Muito bem, meu amor! Agora que sobreviveu as forças G Vamos ver como manuseiam paraquedas! Ai! Por que não vai para casa para assistir TV? As da aviação, né? Está mais para zero à esquerda Está legal, espertinho! Eu vou desmascarar você! Farei ganhar asas ou voar pelos Sairos! Estão pronta para o meu primeiro voo, Sr. Banderhausen-Rosenflausen! E este é o botão certo? O que você está fazendo? Ué! Eu estou voando! Eu estou voando! Socorro! Puxa o freio! É este aqui que é o freio! Ei! Winnie! Ah! Calma, Winnie! Eu estou indo salvá-la! Ui! Tá bom! Mas que risco eu corro? Talvez o pior do que eu pensava! Ah! A menor distância entre nós pontos nem sempre é uma linha reta! Olhe o satélite! Olhe o satélite! Olhe o cometa! Ah! Na dúvida! Improvice! Eu estou indo, Winnie! Estão indo! Toma a minha goma de mascar! Eu nunca saio de casa sem ela! Nossa, foi tão excitante! Não foi, Banderhausen, Rosenflausen! O quê? Você sabia que era eu? Quase o tempo todo! Então por que me fez passar por tudo aquilo? Ah, você tem que admitir! Foi mais divertido que ficar em casa sentada assistindo TV! Winnie! Você ainda está com a grana! Vamos comprar de volta a sua TV gigante, por favor! Nem pensar! Vamos usá-lo sábado que vem no mergulho na jaula com tubaros! Buscaremos a verdade sobre a lendária truta coberta de pelos! Esta semana em Aparentemente Nós Não Sabemos! Verdade, mentira ou apenas um falso modismo? Aparentemente Nós Não Sabemos! Por causa do couro cabeludo, a truta coberta de pelos só é encontrada em climas frios! Pode estar no norte do Canadá, no círculo Ártico ou mesmo fora de um iglu! Pesquisas indicam que a truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos! A truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos! Não! Não! É, a brincadeira é divertida! Até alguém perder um olho como isto! Ah, obrigado pelo chapéu, mano! Devia cuidar da higiene, mano. Há micróbios vivendo aqui. Quarenta e cinco dólares. O que foi agora? Mãe? O que está fazendo aí? Esse maninho está começando a passar dos limites. Esse é o problema desta empresa. É só lavanderia, lavagem a seco, a vácuo, etc. O trabalho nunca fica pronto. Este lado para cima. A temporada de caça-truta acabou. Agora deu fora. Que bagunça. Oh, cinco mangos, ficou louco? Isso é pelo legítimo. Para Picolino, no Pó do Sul. Certas pessoas me irritam. Escuta, mano. Preciso desse casaco para tocar meus negócios aqui. Já que tolos como você pensam que sou truta coberta de pelos, tentam me pescar com todos os tipos de vestuários. Esse casaco é a peça-chave para o império de vestuário que vê aqui. Sem ele, sou apenas uma truta nadando contra a maré para se divertir. Então terá que ficar com o que é seu, maninho. E me dar o que é meu. Até a próxima, amiguinho. E ação! Pensamos que seu pelo, em contraste com toda esta neve, iria sobressair feito preto no branco. Mas, aparentemente, nós não sabemos. Escuta, mano. Já lhe disse para cair fora. Dog está aí com a equipe de filmagem para rodar uma cena que irá ao ar hoje em um canal pago exclusivo transmitido para o mundo todo. Os operadores estão aí aguardando ordens. Se me acharem, eu estarei perdido na certa. Sabe o que fazem com trutas impostoras? Bom, é melhor nem saber. Precisa me ajudar, amiguinho. Ora vamos. O que eu posso fazer? O casaco. Tem razão. O casaco. Pegue e saia daqui. Pode levar. E leva este pijama também. Mais um dia eu volto. Não podem me manter fora do ramo do vestuário para sempre. Dane-se o que diz a lei. Até agora, nenhum sinal do danadinho. Mas esperem. O que é aquilo? Não pode ser. Senhoras e senhores. Pensou-se que estivesse extinto desde a era jurássica. É o pinguim coberto de pelos. Senhor pinguim, espere. Queremos fazer algumas perguntas. Vamos, senhor pinguim. Espere. Vem sua câmera. Uma palavrinha, por favor, senhor pinguim. Mantenha o foco nele. Por favor. Depois filmamos de frente, hein? Quem é a grande novidade? Cai muito bem. É o cobertor elétrico 2000. De tão quente faz o café da manhã na cama. Os ingredientes não estão incluídos. O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Tem aparência tão boa que eu até me animei. Sim, claro. Todos nós. Então que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio. Para Picolino. Você pode pescar ou então mergulhar. Aqui você passa os dias como quiser. O clima é ameno e às vezes quente. Prenda a respiração até seus pulmões explodirem. E depois decida vir para cá depressa. As ilhas são o lugar perfeito para passar das suas férias. Elas estão localizadas. Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida, a moda tropical. Ainda hoje... Olá, sou o mestre Cuca. Farto das rações e quer variar um pouco, darei a receita. Só o que precisa para o prato suculento é um ingrediente. Ótimo. Ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa. E o ingrediente secreto é... Hã? Hum, bichinho bem folgado. E Eric, finalmente revela o segredo da traba. Daiane, o maníaco for detrás de tudo isto é... Hã? Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre. E esta é a dança Ula. Ula, ula, ula. Ah, como você é educado, amiguinho? Um momento, mas onde é que nós estamos? É, parece que o Natal chegou mais cedo este ano. Olha como ele dorme bonitinho. Vão levá-lo para casa para dormir melhor. Nosso filme desta tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo. Harry, está frio. Nem me diga. Não se faz mais filme de inverno como antigamente. Ele vai ver com quanto gelo se faz um homem das neves. Esse iglu é pequeno demais para nós dois, pinguim. Mas por que está acenando? Hã? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder. Esta noite, daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo. Os CTs existem. O mundo quer saber. Professor Smith, por acaso, os CTs existem? Como cavaleiro, isto não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Paulo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos. Errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71. E o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. Distribuição Universal. Versão Brasileira, Herder Richer. Ei! Correios. Ei, tio! Meu cachorro quente! Ah, perfeito! Ah, a venda! Ai, que tristeza, John. Não pode vender a carrocinha? Onde eu vou achar um cachorro assim? Com essas salsichas deliciosas. Com seu molho maravilhoso. Eu não sei. Quem sabe na carrocinha do Leôncio? Eu nunca comprarei ele. O cara faz um cachorro da pior qualidade. Já sei! Ah, eu compro a sua carrocinha. Está bem. Mas vai lhe custar 500 paus. 500 paus? Hum! Aham! Bastante espaço? Deixa comigo! Eu compro! Hum! O que está havendo aqui? Hum! Parece que desistiu de vender cachorro quente. Ele nunca soube! Ah, eu quero um cachorro quente, por favor. É pra já! Ah! Este é pra você e este é pra mim. Tudo bem. Apenas um cliente. O próximo comprar aqui. O moço, me dá um cachorro quente aí, por favor. Este é pra você e dois pra mim. Droga! Assim não dá! É ter uma esquina, pica-pau. Ai! Ai! Eu tenho a sensação de que alguém não me quer por perto. Hum! Lá, lá, lá! Volte sempre! Hum! Olha aqui! Olha aqui! Eu só tenho uma coisa a dizer. Suma daqui! Você me paga? Isto vai dar conta do recado. Fez mal, Iniciô Terrar, que é oncio. Sou eu! Ah! Você pediu guerra! Guerra! Guerra, pica-pau! Guerra! Não vai mais vender cachorro-quente da minha esquina, né, ó, senhor? Molho de Tomate Agora eu peguei você! Ei! 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 Banco Oh! Oh! Oh, puxa! Este é o melhor molho de cachorro-quente que eu já provei! Vem! A minha cabeça está doendo. Veja, pica-pau, o que você fez? Veja! Vai ver só! Gente, gente, parem com isso. Com o cachorro quente de vocês e o capital que eu tenho, podemos faturar um milhão hoje. Negócio fechado! Legal, 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 legal! O chefe sou eu. Quando puser minhas mãos em você... Não, eu sou o chefe! Disse não! Hoje não! Devagar, rápido. Seu terrorista de meia tigela não vai estragar minha chance de faturar melhor! Ah, não foi culpa minha! Tente me acertar! Tente fazer melhor do que eu! Não! Segura este! Ei! Se quer ser meu sócio, terá que ser mais rápido que isto, Leôncio! Estas são minhas boas criaturas da floresta. Estocam muito alimento. A Mãe Natureza sabe que este será um inverno muito longo! Picapau, deveria ir para o sul no inverno! O quê? Inverno? O que você está falando? Está quente aqui! Mas vem vindo uma frente muito fria! Me acorda quando chegar! Acorda! Acorda! Agora vá voando para o sul que é o seu trabalho! Eu acho que tem que realmente ir para o sul! Só que voando cansa muito! Mas indo de trem é bem melhor! Uhul! É muito bom ter o sabor do senhor e senhora podres de rico! Uhul! Uhul! Eu tenho vinte pratas para o bilhete, amigo! E um níquel para você se você me arranjar um lugar na janela! Não é possível! Um níquel! Eu já posso me aposentar e comprar tudo o que preciso para viver bem até morrer! É, não é? Vinte pratas não basta para viajar neste trem, Picapau! Mas e se eu for de leito? Não! E se eu for surfando em cima no teto? É uma linha ultra luxuosa! Vá no trem de classe econômica! Um bem baratinho! Ah, olá, meu amigo! Ah, então ele quer guerra, não é? Por mim tudo bem! Quanto custa para mandar a bagagem? Carga, é? Hum, que coincidência! Vinte praias, hum? Hum, vou dar uma boa lição a esse malandreio! ULOU! Hum, hum! Todos a bom não! Um... ULU! Um... Um... Eu te pego! Seu chapado! Chapado! Isto acaba tudo! Oh, condutor! Estou pronto para o almoço! Sim, o trem é seu, Sr. Lux. Pode escolher o prato especial de hoje, porque é carne de porco. Uma maravilha! Pica-pau! Adivinhão? Hora do chá! Pica-pau! 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 Lorde Crinko, há algo que posso fazer pelo senhor? Sim! Eu gostaria de um copo d'água! Talvez a visita à fonte de águas fosse mais adequado! Quero mais alguma coisa, Lorde Crinko? Quer? Pica-pau! Mas... Espera que eu beba esta nojeira! Ha! Eu darei queijo neste trem ao serviço de saúde! Não! Não! Pica-pau! Não, não, não! Espera! Espera! Olha ali, meu amigo! Aquela ali não é a rainha? A rainha? Pondutor! O que você fez? O que você fez? Comjenigen. O喝ipe malvado! Muito malvado! Oh fioris... Condutor! Saia de cima de mim! Oh... Estamos fritos! Se você não vai fazer nada Eu vou fazer! Eu o salvei, Sr. Lux! Eu o salvei! Olice, o Pica-Pau salvou meu trem! E em troca, ele receberá passe livre vitalício para ir ao inverno no sul quando ele quiser, ouviu? Oh, não! Enquanto isso, você vai trabalhar no trem de terceira! Olá, Marinho! Tribunal. Silêncio, silêncio no tribunal. Agora, Sr. Pica-Pau, diga à corte exatamente o que aconteceu no dia em questão. Bom, lá estava eu, excelência, sentado no banco, esperando o ônibus. Foi quando chegou aquele insensível e colocou seu pesado o senhor sabe o que em cima do banco. Eu fui dar de cara com o árvore. Felizmente, o médico testemunhou tudo e ofereceu sua ajuda profissional de imediato. Recentemente, sofreu algum acidente que possa lhe causar dor e sofrimento pelos anos que virão? Ligue-me. Isto pode lhe palpar uma grande dor de cabeça. E esta é toda a verdade, excelência. Ligue-me. Sr. Leôncio, Na condição de juiz, eu o condeno a cuidar do queixoso, Sr. Pica-Pau, até que ele se recupere. E para garantir que cumprirá com o que manda a lei, eu indico esta criatura para ficar de olho no senhor. Por favor, toupeira, ou é prisão perpétua? Danou-se. Leôncio. Ai! Eu sou isso, eu sou isso. Você está bem, meu amiguinho passarinho. Leôncio cuidará muito, muito bem de você. Agora fica aí. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você, meu pequenino amigo do peito, meu querido Pica-Pau. Leôncio! Ajeita meu travesseiro! Pronto, assim está melhor. Muito bem, meu amiguinho do peito. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Bom, já que me enxunhou, Leôncio, meu médico me preparou uma listinha. Já gosto das frescas? Esse é um absurdo! Leôncio! Ah, já, já, já. Não estamos na época de pescar lagostas. Ora, eu vou mandar trazer do exterior. Revistas, muito bem quentinhas, TV com tela grande, aparelho de sol, CD, banheira quente... Vá, já, basta! Chega deste monte de peito escorridia! Pronto. Evidências. Eu vou levar tudo ao juiz. Vídeo, senhor! Vem logo! O programa de TV já vai começar! Que cedo... eu vou beber um pouco d'água. Oh! Liancio! Se afogado, por que não espera um minuto? Liancio! 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 Que tal uma cançãozinha de Lianar para eu dormir? Eu vou até ali e já volto! Liancio! Eu preciso de uma coisa mais suave! Hum... Talvez um pouco mais clássico, Liancio! Agora toque tudo junto, Liancio, por favor! Liancio! 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 Está muito escuro aqui! Liancio! Liancio! Arraste a cama para perto da TV! Liancio! Está muito claro! Liancio! Liancio! Está bem, Sr. Pica-pau. Por enquanto é só isso mesmo, Sr. Pica-pau. Uhum. Se precisar de algo mais, basta puxar esta corda e chegarei aqui em seguida. Agora eu preciso ir dormir. Boa noite, Liancio! E não suma! Eu posso querer que você coasse meu pescoço! Dormeer! Ei, Liancio! Seu ronco não me deixa dormir! Não pode ir dormir em outro lugar! Vai ser um copo de leite morno para mim, sim? Ei, Liancio! Ei, Liancio! O que que houve? Ei, Liancio! O que que houve? O que que houve? É, Liancio! É, Liancio! É, Liancio! É, Liancio! É, Liancio! Ai! 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 Então, doutor Lelé, foi tudo uma farsa? Bem, aparentemente não percebi que este pequeno pica-pau estava fechando. Mas, mas, senhor, silêncio, eu juro que eu... Silêncio! Diante desta evidência, não tenho outra escolha se não condená-lo, senhor pica-pau, a cuidar desta pobre indefesa criatura até que ela se recupere. Herbert Richards Ei, café da manhã. Ei, íoncio, amigo, vizinho, chapa. Se não é o meu vizinho, parasita. Poderia me reservar um pedacinho? É que eu fiquei sem comida esta semana. Sim, claro, tio tolo. Amigo, eu vou provar a carne para ver se está assado. Deixe-me ver. Grosseria minha. E um, seu amigo? Que tal uma porçãozinha de comida? Ah, sim. Desculpe, eu me esqueci. Eu estou ficando esquecido. Vê se arruma um emprego e para de explorar os outros. Seu churrasco tem um cheiro podre. Alô, serviço de auditoria. Para uma visita. Ah, sim, 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 sim. Ah, não, não. Ah, se virem toda esta comida, pensaram que eu sou muito rico. Eu adoro um jogo de esconde-esconde. Olá, posso ajudar? Eu sou do Serviço de Fiscalização de Alimentos. Serviço de Fiscalização de Alimentos? Para trás, seu sonharador. Segundo os registros oficiais, você nunca, jamais, pagou impostos alimentícios. Que absurdo, só pode ser piada. É aqui que arquiva-se os impostos? Não, impostos pesados. Com mil demônios, sou um cidadão cumpridor da lei? Eu é que julgarei isto. Este mandado me permite fazer uma busca aqui. Se não permitir, pode acabar na cadeia. Entendeu, senhor? Bem esperto, senhor Leôncio. Escondeu os utensílios também. Pare de resistir e mostre os alimentos. Nada tenho a ocultar. É o que veremos. Ahá! Prova incriminatória. Parece que o senhor vai para a cadeia. Pertence ao antigo dono da casa. As provas contra você estão surgindo, senhor Leôncio. Ah, a destimação é uma cenourinha. Uma cenoura pela metade? Gênio. Muito bem. E é, eu sabia. Salame do tipo siciliano. Eu jamais estive na Sicília. Diga isto ao juiz. Esta prova deve ser guardada com o máximo cuidado. Deve ficar dentro desta capa protetora e ser examinada corretamente. Senhora Leôncio, o senhor escolhe atrás desta porta? Ahá! Tente explicar isto. Não é um presunto comestível. É do encanamento. 95% para o governo. Oh, não! Não, por favor. Estou guardando para a minha aposentadoria. Explique isso. Ah, senhor Leôncio. Devia sentir vergonha de si mesmo. Isto vai lhe custar muito. Vai para o xadrez. Para uma cela solitária. Oh, não! E será obrigado a comer a comida da prisão. Não, tudo menos isto. Eu confesso. Há comida escondida em toda casa. Tenha piedade. Isto encerra sua conta, senhor Leôncio. Minha comida. O que que é? Serviço de fiscalização, senhor Leôncio. Descobrimos que o senhor deve 37 anos de impostos atrasados. Ah? Mas o que está fazendo? Eu não acabei de... Espera! O que está fazendo? Ah! Ficará com um por cento da sua gordura corporal. Sua conta está totalmente liquidada. Obrigado por acertar com o nosso serviço. Hum, gostoso! Eu já volto! Ah, olha, meu chapa. Pode receber um pouco de comida a um homem sem sorte? Claro! Chegou bem a hora. O caminhão de entregas acabou de chegar. Toras frescas com todo o cupim para comer. Tem gosto de frango. Manda ver! Restaurante Chileoncio. Como é mesmo o seu nome? Não estou achando na lista dos VIPs. Na certa, não é um dos grandes pica-paus bruxoliantes do Norte. Tem certeza que não é um pica-pau de Hampton? Uma das famílias mais antigas da cidade comem aqui o tempo todo. Eu não sei. Sou apenas um pica-pau comum. Veja, eu trouxe meu dinheiro. Eu não posso comer alguma coisa. Eu estou cheio de fome. Vamos ver. Pica-pau comum deve estar aqui em algum lugar. Pica-pau comum, pica-pau comum, pica-pau... Pica-pau comum? Meu restaurante não serve comida para gente comum. Imagine só um pica-pau comum querendo comer um cheléonte. Meu dinheiro! Ai! Então eu não sou rico o bastante. Ora, você viu isto? Eu estou pensando quem é. Ah, sim! É o Lorde Kringle. Já tem o Lorde Kringle. É o Lorde Kringle, o grande jogador de polo. O famoso e rico jogador de polo. Rico, entendeu? Minha nossa! É o Lorde Kringle, o famoso e rico jogador de polo. Aguarde. É o Lorde Kringle, o Lorde Kringle dos Kringles de Oxford. Seja bonzinho e passe o cardápio. Bom camarada. Muxa! Magro demais para um metro. Ah, Lorde Kringle. Estou bem aqui. Vem! Vem! Alguém disse alguma coisa? Vem! Quem disse isso? Eu, Lorde Kringle. Vem! Vem aqui, Lorde Kringle. O que? Onde? Onde? Quem é você? Vem aqui onde está. Seja quem for. Lorde Kringle. Eu posso levá-lo até a sua mesa. A mesa? O que está fazendo aí embaixo? Como pretende conduzir um restaurante ficando aí no chão? Por favor, Lorde Kringle. Deixe-me levá-lo até a mesa. A mesa? Não, 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 meu caro. Eu não vou me sentar. Vem só vistoriar o restaurante. Parou o duque. O duque? Sim, o duque. Vai chegar em instantes. Boa noite. Ah, senhor duque. Esse restaurante é limpo. Ah, já, 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 é limpo. É o que veremos. Garfo. Veja que imundície. Agora limpe o garfo. Acho que agora está limpo, duque. Continua sujo. Desta vez está limpo. Ah, que tal? Não. Senhoras e senhores, apresenta-lhes sua majestade real, a rainha. A rainha? A rainha? A rainha? A rainha vem aí. A realeza, cheia da grana. A rainha? A rainha? A rainha? Bem-vinda ao cheio de hoje, sua majestade. Oh, pode beijar minha mão. Agora pode beijar o pé real. Você, senhor, deve ficar grato, pois é um dos poucos e celébos que beijaram um pé real. Hum, o senhor tem comida? Ah, o senhor tem mais comida? Ah! 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 Foi um delicioso aperitivo, senhor Leãozinho. Aperitivo? Foi um aperitivo? Sim! Estarei pronta para o jantar após fazer meu agradecimento formal. Hum, senhor Leãozinho, ajoelhe-se. Ajoelhar? Isso é... Cavalheirismo? Vossa majestade? Eu o denomino senhor Leãozinho. Estou pronta para a refeição seguinte agora. Era você, pica-pau. Eu o denomino senhor caloteiro. Eu o denomino senhor padinho. Eu o denomino senhor, papá cego. Eu o denomino senhor ladrão. Ajoelhe-se. Eu o denomino senhor. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Para o nosso campeonato de golfe anual de pais e filhos, hein, meu filhinho? Pode apostar, pai. Você pode ter certeza, meu filho. O troféu irá para casa comigo. Como, aliás, todos os anos. É o que veremos, pai. E não me faça atrapalhadas, meu filhinho. Vou vencer você direto e sem rodeios no buraco 18. Manda ver, papai. Quem gosta de golfe deve ficar atento. Haverá um campeonato importante esta tarde. Eu tenho a impressão de que conquistarei o que quero no buraco 18. Golfe Country Club. Agora, vou mostrar a tragada de um mestre. Ah, não! Não foi nada mal, pai. Agora, veja a minha. Espera! Ai, pelo amor de Deus, filho. Pretende tacar a bola ou picar lá? Trate de se concentrar, menina bolha. Com racha! Deixa eu ajudar. Agora, agora! Ah, sim. O troféu só pode ser meu. Claro. Se for de um troféu, para o melhor arrancador de grama. Ei, por que minha bola saiu do buraco? Foi mais rápida que lesbo, arrastando no chão. Está muito fora de forma, filho. Corra pelos campos e sinta o vento levantar o seu kilt. Faça como um gregue e o picarão. Corra pelos campos e sinta o vento levantar o seu kilt. Esse troféu já é meu. Uma tempestade está a caminho. Atenção, jogadores. Vai chover? É melhor eu apressar esse jogo para alcançarmos o buraco 18 em tempo. Vai! Minha nossa, essa foi uma bela tacada, meu filho. O velho truque do eletro-ímã. Só posso dizer que tem que jogar a bola onde ela estiver, filho. Ah, você está mesmo pegando o jeito, hein? Olha, não destruam o cercado verde. Ai! Com esta tacada, estou um passo mais perto do troféu. Com licença. Esta bola pertence a um de vocês. Não, esta bola não é minha. É uma bola inglesa e eu só uso escocesas. Pica-pau usa bolas inglesas. Olha, eu não sairia vestido assim em dia de chuva. Ora, o que você diz sobre isso? Nem chuva isso é. É só uma garoinha. Continua jogando. Mas, papai, nossa família tem golvistas, não nadadores. Ah, esses pinguinhos d'água estão assustando você, meu filho. Anda logo, vai jogando. Vamos virar, vamos virar. Meu filho, fale comigo, fale com o seu velho pai. A culpa foi minha. Eu exigí de mais carne. Eu não mereço usar este cute. Eu não mereço usar esta moina de encher também. Filho, eu não quero que saiba. Oh, viva a grande alma irlandesa. Você está bem. Eu posso fazer alguma coisa por você, filho. Mãe. Eu voltaria a ser eu mesmo se eu ganhar aquele troféu, papai. Claro, claro, meu filhinho querido. O que quiser. É seu este ano. Pode ficar. Verdade? Obrigado, pai. O troféu é meu. É o meu. O quê? Você não estava nem um pouquinho machucado. Estava enganando seu velho pai o tempo inteiro. Ai, o meu troféu. Com certeza, filho. Vai ficar lindo na sua estante o resto do ano. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nada como um bom churrasco no vizinho. Olha, ócio. Ah, fique longe de mim, pica-pau. Este churrasco é meu. Ai. Nada como um trote. É a melhor maneira de conseguir comer lá. Ah, satura! Alô, alô? Quem fala? Ah, pica-pão, saia do meu jardim! Ele é hoje, o filho do seu telefone não vem até aqui. Faremos o almoço de novo em breve, Leôncio! Está aborrecido com o pica-pau que o tempo inteiro passa dos limites com você? Claro que está! Parece com este aqui? Sim, isso mesmo! É o pica-pau, é este aí! Eu já sabia! Bem, você já tentou... dar um gelinho nele? Não, achou que... Parece que não, não é? Muitos tentaram e muitos falharam, mas a nova técnica do doutor Lele realmente funciona! É? Bom, só acredito vendo. Oh, um cético, não é? Bem, veremos o doutor demonstrar a técnica. Então, doutor Lele, como vai? Eu disse, como vai? Ora, eu não vou dizer nadinha. Oh, isto funciona mesmo! Viu? Isto pode ser seu por apenas 17 parcelas de R$ 39,93! Alô, é da revendedora? Sim, eu quero um exemplar para mim agora mesmo! Puxa vida! A fita de instruções do tal programa! Hum, como dá um gelo! Bom, o que será que eu tenho agendado para hoje? Ah, hoje eu acho que vou jogar golfe! Leôncio Já vai a bola, já! Hum, mas como é que eu posso jogar golfe com essas flores? Hum, esta árvore está bem no meio do caminho. Bom, eu sou um pica-pau ou não? É à toa? Não esqueça da norma número 17. Ah, não diré nadinha. É isso aí, amigão. Olha a bola! Leôncio vai ficar furioso. Melhor não saber que eu joguei golfe. Ih, rapaz! O que houve, Leôncio? Ouvi um barulhão. Sorte a árvore não ter caído em cima de você. Não foi nada grave, não é? Ai, certo, já sei. Eu admito, fui eu e o Leôncio. Mas eu darei um jeito. Agora não, mas eu dou um jeito depois. Ah, então vai me dar gelo, não é? Ah, então vamos ver, colega. Eu vou quebrar esse gelo ou eu não sou o pica-pau? Eu envergonho a minha espécie. Eu não mereço o nome de pica-pau. Grite comigo mais uma vez, colega. Em nome dos velhos tempos. Por favor. Tá bom, amigo. Você venceu. Eu não posso suportar. Nunca pensei que sofreria tanto assim. E, de repente, eu me sinto tão só e tristonho. Bem, adeus, amigo. E não olhe pra trás. Oh, beleza. Estou livre dele. Se sente triste, amigo? A vida lhe faz mal? Teve um problema com o vizinho? O tal Leôncio lhe deu um gelo. E você está chateado? E esse se parece com ele? É ele. Eu já sabia. Você precisa da técnica do tratamento anti-gelo do Dr. Lelé. Ah, corta essa. Vai pentear o macaco. Ora, ora, outro desconfiado. Eu deixarei que o Dr. demonstre a técnica. Diga olá, Dr. Não direi nadinha. Oh, Dr. Lelé. Toc, toc. Toc, toc. Eu disse toc, toc. Quem bate? Não vou dizer nadinha. Funciona! Por apenas 17 parcelas de R$ 39,95, você receberá nosso livro O Prêmio do Ganhador com Mil e Uma Piadas de Toc Toc que romperão o dinheiro de uma pessoa ou até a sua vontade de viver. Ah, palhaço. Quem precisa de livro? Eu tenho mil e duas piadas de Toc Toc bem aqui na minha cabeça. Ah, não é ótimo. Finalmente estou livre do pica-pau. Ah, não está, não. Ai, Oxo, que tal dar uma palavrinha com o seu velho amigo? Toc, toc. Quem bate? Herberterichers Picolino Ah, não! Carne! Carne! Em toda parte, só fiz o carne e nenhum legume para mim. Eu preciso mudar para um clima mais civilizado. Ah, entendi, meu chapa. Você precisa de um rodízio de legumes e um pudim de tapioca. Uma ruta baga de gelo, bolas de gelo, de couve de bruxelas e cenouras em pingentes de gelo. Bravo! Uma refeição realmente positiva. Satisfeito agora, amigão? Ah, não. Não estamos mais com fome, chapa. Não podemos comer carne se vamos passar a ser vegetarianos. Nem cachorro-quente também. Também é subproduto da carne. Não comeremos mais nossas refeições carnívoras esplendorosas. Talvez uma boa cesta harmonize nossa mente de novo. Cheio quente e delicioso de... POMBO! Não, não pode ser. Mas é... Um suculento pombo assado. Minha nossa, eu preciso voltar à velha dieta. A vida de carnívoro é tão detestável. Ah, eu não tocarei neste pombo. Toda a vida animal é preciosa para mim. Contudo, não se pode negar totalmente as próprias fraquezas. Marquezas. Nada mal. Novo, bom brincalhão também, mas é delicioso. Eu gosto de canela, cerejas e... Uma pitadinha de salmão defumado. O que é que é isso? O meu fino banquete não deve ser estragado por uma ave gelada. Veja. Este é você. E este sou eu. E sendo um civilizado vegetariano, tenho todos os impulsos naturais dos meus ancestrais. O mais primitivo deles é consumir derivados de carne. Assim, meu caro, sendo você um rechonçudo derivado de carne, deve cair fora. Entendeu? O bom rapaz, com certeza, captou a mensagem. Afinal, não se pode discutir a lógica. Desculpe, amigo, mas devo tomar medidas drásticas. Para onde, Mac? Oh, criatura, ele gostaria de ir para o Polo Norte. Vai ver Papai Noel? Tá bom, então põe ele aí. E agora eu voltarei à minha cesta. E agora eu vou começar. O bichinho azarado. Pode salvar vidas. Capacidade de trinta pessoas. Preste atenção, baixinho. Você não pode continuar se portando deste modo grosseiro e indesejado. Este é o último aviso. Eu vou sair agora e você vai ficar quietinho aqui. Você entendeu bem? O que foi agora, amigão? Uma ilha tropical. Já sei, merecemos umas férias, não é isso? E as bananas são deliciosas nesta época do ano. Então vamos às elhas. Não me diga que você ficou apaixonado por aquele minúsculo animal. Ficou? Acho que podemos levar este amiguinho conosco. Vai me deixar em paz se o levar para um lugar quentinho e aconchegante? Muito bem, está combinado. Vamos nos divertir de verdade. Ah, eu vou fazer bananas split, espudir de banana, a torta de banana, banana flambada e banana assada. Cadente do espaço Nothead, para Cadente do espaço Splinter. Responda Splinter. Estou vendo um asteroide assassino. Entendido, Cadente Nothead. Temos que impedir que destrua a Terra. Tenho uma arma. Meu bumerangue espacial cuidará disto. Crash 1,8 e 9,9 e 8,9 e 11,9 e 11,9 e 11,000 e 13,000. Eh, salvando a Terra! Ei! 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 Ei, vinho, crianças! Ei! Ei, vinho, crianças! Ei! Ei, vinho, crianças! Ah, são muitas missões espaciais para um tio só aguentar! Não vou fazer isso o verão inteiro, isso eu garanto! Talvez possa nos enviar para o acampamento espacial de verão, tio Pica-Pau! Tem alguma ideia de quanto custa isso hoje em dia? Ah! 300 pratas por semana? Deixa a gente ir, tio, por favor, por favor, por favor! Deixa, deixa! Deixa eu ver, eu tenho exatamente 45 pratas! Só dá pra mandar seus bicos para o acampamento! Perfeito, 45 pratas é do que eu preciso! Terei uma estante pra ir pra Bora Bora! Bom, ah, olá, otário, quer dizer, isto é, senhor, ah, ah, quero mandar os sobrinhos acampar neste verão, hein? Mas é claro! Bom, no Camping Abutre treinamos os jovens para serem ótimos escoteiros abutres e cadetes espaciais! Nunca ouvi falar do Camping Abutre! O que as crianças fazem nesse Camping, hein? É muito caro! Ah, o transporte, quarto e comida, taxas à parte, passeio e sequestres e não se pode esquecer o recreio! São 50 pratas! Mas temos uma promoção só esta semana, 2 por 45! 45 pratas? Fechado! Senhor Zeca, são todos seus! Bem-vindos ao Camping Abutre, crianças! Esta é uma réplica exata do planeta Lixurama! Verdade? Legal! Ganharemos apelidos aqui como no acampamento da escola? Ah, apelidos... É claro! Você será o 102373 e você o 102374. Este era o meu antigo apelido no camping. Em que tipo de camping você esteve? Eu estive no Camping Diru... Isto é, Bangun Camping... Não, não, Camping Toca. É, Campo Bela Toca. Agora vamos brincar. Bora, bora, lá vou, hein? Esqueça, bora, bora! Vemos aqui ser cadetes espaciais! Ah, é claro! Para serem cadetes espaciais, precisam ganhar várias medalhas de mérito. Aqui, isto é para o seu primeiro treinamento leve. O que é isso? Botas antigravidade. Pois é, pertencem a minha amiga favorita. Gravidade. Peraí! E os cintos de segurança? E o equipamento de navegação? Como saberemos aonde vamos? Sigam o sol! Estarão bem perto. E como vamos pilotar? É tão fácil que até um pica-pau pode pilotar. Tudo o que tem a fazer é puxar esta estaca. Agora estamos com fome, seu Zeca. Ah, ora, um bom escoteiro e cadete espacial aprendem a sobreviver em qualquer planeta. Terão de caçar comida. Caçaremos o urso para o jantar. Claro. Um bom escoteiro e cadete espacial passam horas armando uma cilada para ganhar a medalha passeia horas armando uma cilada. Vamos cobrir o buraco com folhas de palmeira. Ou rolaremos uma pedra de 10 toneladas ladeira abaixo. Percorrendo quilômetros. Acho que agora ganharão oficialmente a medalha de mérito dos otários. Jogaram uma pedra. Por acaso jogarão uma? Eu sou muito bom mesmo. Só existe eu. Não pode ser. O que vocês, escoteiros, estão fazendo agora? Disse que faríamos passeios. Ou em canoa ou a cavalo. Ah, aqui está um foguete para a lua. Oba! Peguem seus capacetes espaciais e preparem-se para ganhar a última medalha que vamos precisar. Aqui na Terra. Contagem regressiva a partir do 10. 9! 0! Foi um pequeno passo para os pica-paus e um passo gigante para as minhas férias. Parado, Alien! Reivindicamos este planeta em nome do Campo e Abutre. Por favor, colega, aceite de volta. Eu devolvo todo o seu dinheiro. Por favor, por favor, por favor. Não, obrigado. Fizemos um trato, 45 pratas e cuidaria deles o verão inteiro. Por favor, não faz assim comigo. Eu te dou o tempo. Leva tudo que eu tenho. Aceita eles de volta. Pelo amor de Deus. Tchau, Seu Zeca. Por que essa cara, escoteiros? Não querem ir para o acampamento espacial de verão da escola? É, queremos! Tribunal. Eu só queria um carro novo e ele me dá nome para tocar com o município. Silêncio, silêncio! Seu Winnie, primeiro a sua versão. Bom, na excelência. Eu queria comprar um carro pequeno, bonitinho e vermelho. Então, eu fui à loja de usados do Zeca Urubu e... Toque, toque, toque. Com licença. Com licença! Eu, eu, eu quero comprar um carro. Oh, maravilha! Uma cliente. Por que que não falou logo, minha filha? Que tipo de carro deseja? Temos carros esportes, sedãs e carros de luxo. Temos carros que a levarão do ponto A ao ponto B. Só uma perguntinha. Eu não tô vendo carro nenhum. Você tá de brincadeira? Cacetada baiana, olha só ali! O que que eu posso dizer? É a sua cara, é a sua cara, é a sua cara. O que que você acha? Não é uma belezinha? E é todinho seu. É só se daqui, filhinha. Mas eu pensei que um carro tivesse rodas. Rodas? Mas pra que que é rodas, neném? Ah, é que a maioria dos carros tem rodas. Olha este carro. O que é que você vê? Não tem rodas, ô infeliz! Vai buscar as rodas. Aí estão. Pode sair dirigindo por aí. Adoraria, mas aqui também não tem volante. O volante... Mas que deslize da parte dele. Arranja um volante pra moça! Aí está. Prático e também muito útil. Não me parece seguro. Ouvi o que ela disse, seu porco. Ela quer segurança. Traga o cinto, vai! Agora já tem sítios de segurança. Mas já que o assunto é este, há outros itens faltando, como bancos, câmbio, painel, limpadores de para-brisas, para-lamas, para-choques, certas maçamentas da vizinha do bateria, telândia de escala, porta-luvas e... Pelo que eu sei, em um carro precisa ter um motor, né? Sobe aí. Vamos fazer um pequeno teste de drive. E é vento na cara, e é sol na teste. Não dá pra ser melhor que isso, né? Depressa, pois, acorda! E aí? Quer dar um cavalo de pau, meu xixi? Cuidado! E esta é a mais pura verdade em relação a todo este assunto! Eu protesto, veritíssima! Vamos nos dar mal aqui, malandro. Posso enrolá-los. Arranja um belo carro vermelho. Passará pelo que tentamos vender a ela. Se o tribunal quer mesmo, eu conto o que realmente aconteceu. Lá estava eu fazendo a minha boa ação diária. Aí está, madame. Tenha um bom dia, vovó. Com licença. Eu quero comprar um carro. Mas esse é o top de linha, é o da melhor qualidade. Custa 10 mil pratas. Mas ele praticamente se paga, senhora. Aham! Então quando ele pagar a última prestação, eu venho buscá-lo. Ah, não! Não, 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 não. O que a senhora não puder pagar, eu mesmo assumo. Sem perguntas, nem segundas intenções. Eu quero um quatro portas vermelho! Eu, 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 estou decidindo a lhe vender um carro. Oh, diabo. Eu lhe daria um se fosse preciso. Eu só quero deixá-la feliz, madame. Vamos dar uma voltinha. Um momento, espere! É, longe de mim criticar, cidadã. Mas nós não estamos indo rápido demais. Não! Não, por favor! Não, não está bem regulado. Eu vou comprar em outro lugar. E esta é toda a verdade. A venda. É, pois é, agora eu quero apresentar ao tribunal a prova A. O belo carro vermelho que eu praticamente doei a esta senhorita. É uma beleza sem dúvidas, Zé Corubu. Parece que o caso está... Espera aí, excelência, não! Contenha-se, Winnie! Isto é mentira! Este Zé Corubu é muito mais malandro do que eu pensei. Está tentando enganá-la, excelência. E tu é? Eu tô? É, está! Está legal. E por falar em enganar, que tipo de carro tem excelência? Não é verdade que a sua placa indica o seu cargo? Oh, louca, pessoal! E o seu carro não é azul, excelência? Assim como este aqui? Ah! É o meu carro! Não, espera aí! Causa ganha pela autora, senhorita Winnie! Leve, Zé Corubu! Não, 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 não! Isto é apelação! Eu vou apelar! Eu vou apelar! E já que a senhorita revelou a pilantragem que ele fazia, eis a recompensa! Ai, ahm, excelência, o seu carro está à venda? Sim, está. Então, ele está pago. Vendido! Caso encerrado! Saia daqui, seu... Vá atazanar outra pessoa, seu malandro! Se você aparecer aqui novamente... Eu nem sei o que faço! Agora chega! Eu tenho que achar outro otário para enganar! Opa, opa! Perfeito! Quando o dono ligar esta banheira... Alegarei ferimentos físicos e exigirei os meus direitos. Quer ser bom? Vai na minha! O que você está querendo fazer comigo, ô pica-pau? Ai, bradurou a minha espátula! Sem falar nas costelas quebradas! O que eu estava fazendo debaixo do capô do meu carro? Eu estava ajustando a rebimboca da parafuseta. Eu estava prestando um favor ao senhor, e é assim que o senhor me paga! Oh, Deus! Oh, agonia! Oh, dor! Eu pretendo processar. Vai se ver com o meu advogado, hein? Vai me processar? E vou pedir uma indenização monstro. Não, não, calma aí! Eu sinto muito! Pode vir para a minha casa e se limpar. Eu vou tentar compensá-lo. Obrigado, otário! Quer dizer, amiguinho. Oh, seu Jeca Urubu! O senhor está aí há dois dias. Será que eu posso usar o banheiro ainda? Manda lavar esta toalha. Jeca! Ah, eu vou usar o que eu achei. Enquanto a minha roupa seca. A minha roupa! Adiós, Jeca Urubu! Eu cuidei de você. Agora que você parece que já melhorou, é hora de cair na estrada! O quê? Oh, pica a pau! Mal superei o meu trauma físico. E agora você me causa este desgaste emocional! Só vale custar mais em um processo, filho. Não, não, não esqueça o que eu disse. Tá bom, eu esqueci. Mas eu ficarei aqui mais um pouquinho. Tá bom, mas agora temos novas regras. Saia de perto da minha roupa e tudo que você comer vai ter que pagar. Ah, é? Você é quem manda, chefinha. Vou jogar um pouquinho de golfe. Um pouco de tinta básica. Oh, parece bom pra se comer. Especial pra um pica-pau idiota. Malandro, ficou uma beleza, hein? Hum, maravilha! Nada como um boinho e um bife! Ih! Ah! Hum, tá meio úmido e grudente. Agora já chega! Ei, sai daí! Temos que conversar! Eu tô no telefone, rapaz. E eu preciso terminar minha pedicure também. Eu não vou ficar aqui a noite inteira. Mas não me diga. Esta não é a sua casa, sabia? Mas é o meu banheiro, olha! Sai daí agora! Eu tenho que fazer minhas necessidades! Eu tenho que ir, Olaf. Liga mais tarde. Mas a cobra, viu, filho? Quem é tão importante na Dinamarca que tem que passar a noite inteira no telefone? Ah, ninguém especial. É que eu adoro o som da língua dinamarquesa. Riqueza. Ai! Meu banheiro! Ele destruiu o tal do meu banheiro! Ai, e é melhor mandar consertar tudo. Vou dar uma festinha essa noite. Não pode me expulsar daqui! Eu tenho os meus direitos, hein? Se me agredir, vai em cana por crueldade com os animais. Olha o Ibama! O quê? Esqueça a indenização. Pode pegar prisão perpétua. Eu sou uma espécie ameaçada, você sabia? Perpétua? Seu safado devedor de aluguês! Ah! Ai, desculpa o mau jeito, amigo. É assim que eu trato inquilinos indesejáveis como você. Conheço alguém que merece você, sabia? Ai, agora é de volta, meu bom de beleza. Ah, permita-me. Eu vou levá-lo de volta à banheira e preparar um ótimo banho. Prontinho. Ligue pro seu amigo lá da Dinamarca. Mas com certeza. Tá aí, tchau, tchau. E os nefferson escondentam. Ai, que... Ah, pode entrar. Ô, Zeca Urubu, eu vou sair em turnê de golfe. Tem mais, eu vendi a casa. E a nova senhoria disse que já conhece você. Lembra-se da senhorita Minnie, não lembra? Não. Ela não. Pelo amor de Deus, não! Não! Ela é um cão chupando manga! Não faz isso, não! The Hears. Bom, deixa eu ver. Perfurei ali, ali, e nossa, perfurei ali também. Muito bem, escoteiros. Aqui termina nosso giro pela floresta petrificada, com árvores que têm 10 milhões de anos e são duras como rochas. Agora, vamos ver as maravilhosas secóias. Floresta petrificada pra lá? Hum, melhor eu ir na outra direção. Puxa, árvores limpas! E são todas minhas, uuuh! Tinta. Ai, me sinto um pouco estranho, ai. O que eu faço nesse lugar esquisito? É melhor eu voltar para a civilização. Hum, ruck, 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 ruck... Ó, rucku! Que gracinha! Mal posso esperar para que os passarinhos chegam. Tricão de estápi, fica pau! A esta fonte num é pra você. Esqueça! Ora, nem em sonho eu faria tal coisa. Eu estava meramente admirando a sua obra. Não adianta me agradar. Eu não vou limpar na cara a sujeira sua. Ah, eu sinto tanto, caro vizinho. Eu não fazia ideia de que era tão grosseiro. Eu vou cuidar pessoalmente da sujeira. Eu não acredito. Você reconheceu os seus erros, agora podemos viver com a harmonia. Mas claro que sim. Pica-pau e Eôncio, amigos, vizinhos, irmãos. Eu nem acredito que demorramos tanto para vermos o quanto somos parecidos. Impressionante, não é? Fim de jogo. Eu ganhei. O quê? Mas eu nunca perdi neste jogo sueco. Eu sou o atual campeão. Foi pura sorte, meu velho amigo. Garanto que vencerá o próximo. Bom, que tal um desafio maior, hein? Escalar o pão de cima é meu desafio preferido. De uma cigarra, é mulher do padre. Venci! Ótimo desafio, meu chapa. Você quase venceu. Eu não entendo. Sempre venci neste jogo. Ora, ora, meu velho. Você pra mim será sempre um vencedor. A propósito, Leôncio, tome um banho e vista-se para as festividades desta noite. Eu já estou quase pronto, meu velho amigo. Eu estou tão grato pela gentileza em me convidar para o prêmio sueco. Tenho boas chances de vencer o prêmio de sueco do ano. Bom, sonho com este momento a vida inteira. Bem-vindos à Associação Sueca. É o momento pelo qual esperamos tanto. O prêmio de sueco do ano. Nós escolhemos um homem de classe, de fibra e personalidade. E o vencedor é... É o pica-pau. Não, houve um engano. Ele nem sequer é sueco. É meu. Segura. Este prêmio vai para o pica-pau. Ele é o impostor. Eu sou o verdadeiro pica-pau. Não, não, não. Eu sou o sueco do ano. Eu sou o sueco do ano. Alô, doutor. Por favor, ajude-me. Eu não suporto mais ele. Sim. Afinal, qual é o seu problema? É o tal pica-pau. Ele é tão bom e civilizado. Está arruinando a minha vida. Quais são os sintomas? Bom, bom. Ele é cortês. É bastante limpinho. E me vince em todos os jogos. Eu estou achando que ele endoidou de vez. Você precisa fazê-lo voltar ao normal. Ah, já, doutor. Obrigado. Acho que tem um plano. Cimento. Tinta. Oh, pica-pau. Acorda. Tenho um presente pra você. Ai, meu caro Leôncio. Não precisava. Bom, civilizado ou não, eu ainda sou um pica-pau. Ei, o que é que você está olhando? Oh, nada, nada. Diga, pica-pau. Você se importa de limpar meu jardim? Parece que sua árvore soltou várias folhas. O quê? Pode esquecer. Certas coisas jamais devem mudar. Herbert Richards Sonha com uma vida boa? Uma linda casa na árvore? Precisa aprender a valorizar a sua espécie com o plano Vitória Pessoal de Bonnie Robbins. Aprenderá que o amor próprio se mede pela aparência e pela comunicação. Isso está perfeito. Com aquelas 12 parcelas de 155. Você saberá como ganhar o menor... Pare um segundo de comer as migalhas aqui, ó. Com licença, vou ser com a antena na cabeça indo pra minha cozinha. Ei! Mas que folga é essa? Na folga que você ficou sem leite. Bem-vindo ao canal de documentários. E agora, episódio 46 da História do Papelão. Ei, não pode invadir a casa dos outros e se instalar. Fora! E não volte mais aqui! As mil e uma utilidades do papelão. Atenção! Minha casa, minha comida e minha poltronha! Não! Por favor, não! Eu desmaiu com facilidade! Eu não consigo viver lá fora. Não sabe o que é ser vergonha da família. Todos progredindo e você fracassando. Apenas me dê uma chance, tá? Minha vida foi uma luta terrível. Mas você... Olhe pra você! Você tem uma boa vida aqui! Bem, e sempre eu tive uma linda casa na árvore, sabia? Eu tive que trabalhar duro pra conseguir. Por favor, deixe-me ficar. Eu posso aprender com você. Tá bom! Mas se ficar... Mas se vai ficar, precisa ter juízo e andar na linha. Terá que arcar com os compromissos da casa. Tem que pagar o aluguel todo mês. E para isso tem que sair e arrumar um trabalho. Tem que ter iniciativa. Não pode fraquejar nem procurar uma saída fácil para as coisas. Sem moleza e sem preguiça. Agora vai lá e valorize a sua subespécie. Combinado, chefe. Eu vou mudar de vida. Vou jogar pesado e ganhar em todas. Cuidado comigo. Eu sou a barata em ascensão chegando no pedaço. Só de pensar em todo o trabalho que ele vai fazer, eu já fico cansado. Consegui! Chester, a barata arrumou o emprego. Estou subindo os degraus do sucesso. Arrumou o emprego? Claro que arrumei. E ganhei 50 dólares. Ah, puxa, bom trabalho, Chester. Agora pode me pagar a sua parte do aluguel. Mas me sobraram só 2 dólares. Ah, então fiz a conta errada. Agora está certo, Chester. Ué, agora eu só tenho 1 dólar. Ah, então precisa procurar um emprego melhor, Chester. Vai lá, trabalha, meu filho. Vai trabalhar, vai, vai, vai. E aí, pica-pau? Foi promovido duas vezes. Tudo o que me ensinou está valendo a pena. Bom trabalho, Chester. Mas, oh, oh, inflação, desvalorização, impostos. Parece que seu aluguel subiu sem pratas. E aqui estão as suas contas de água, luz, a conta da TV a cabo. E tem também a outra... Opa! Peraí, TV a cabo? Usuário de TV, taxa de ocupação e a inevitável comissão do que é meu e seu. E obrigado. Qual é o próximo? Mas como é que eu vou subir na vida sem dinheiro? Chester, não ensinei nada. Tudo é aparência, marketing, comunicação. Então vai, tente... Valorizar a minha subespécie. Olha só, pica-pau! Comprei um carro novo com freios que podem parar a mil por hora. Ah, hora de pagar o aluguel, Chester. Quer saber? Eu estou ficando cansado de vencer no mundo lá fora e entregar tudo pra você. Já mudei mais de emprego do que mudo de meia. Você é uma desgraça. É hora de pôr o professor em cheque. Arranje o emprego, amigo. E vai trabalhar. Anda, anda, trabalhe, trabalhe! Diga o que está aprontando agora, pica-pau. Eu vou arrumar um emprego. Um emprego? Como isso aconteceu? O que é que eu estou fazendo? Os incomodados... Que se mudem. Olá, amigo. Você sabe, tinha razão. Eu tinha. Arranjei um emprego em uma imobiliária. E cuidado comigo. Em breve estarei subindo mais que o programa espacial. Pode apostar. Mas um inseto com o seu sucesso não deveria viver assim. Enquanto eu progredo ao máximo na vida. Não é verdade? É exatamente o que eu venho tentando dizer. Então, meu primeiro negócio na imobiliária é arrumar uma casa pra você no estilo que seu dinheiro pode comprar. Com conforto, elegância e toda imobiliada, inclusive. Mas eu posso pagar. A questão não é pagar, é investir. É planejar o seu futuro e fazer as coisas acontecerem. É digamos, bom, quanto é que você tem? Eu guardei 10 dólares. Ué, que fotos do leão se são estas? Ah, sabe o que mais? Eu vou vender nesta casa pra você de graça. Entendido! Trabalheiros, o orgulho da sua subespécie! Sabem, aquele carinha tinha razão. Posso ser um vendedor maravilhoso. E chegar até o topo! O papelão é nosso amigo. Ah, peguei você agora. Muito bem, sua baratinha. Quero você fora da minha casa. É minha casa? O que está fazendo? Oh, socorro! Socorro! O leão se endoidou! Socorro! E agora? O que você esperava? Um programa grande que começa no Canal 1 e termina no Canal 22. Logo após a mensagem do nosso patrocinador. Está com frio? Fome? Deseja ir a um lugar quente e tropical? Então você precisa de um cruzeiro no México! Passagens a partir de 4 mil! Bem-vindo, passageiro! Posso ver a sua passagem? Sai fora! Nunca deixei um passageiro clandestino passar por mim. E não é agora que vou deixar! Salgadinho? Certo! Refrigerante? Certo! Tardinhas? Cheque-mate! Fim de jogo! Capitão, estou inspecionando com extrema atenção qualquer bagagem que pareça suspeita. Não precisa abrir! Não precisa abrir! Não precisa abrir! Não precisa abrir! E algumas você sequer quer abrir! Sabe, alguns engraçadinhos sempre acabam na sarjeta! E aí? Não precisa abrir! E aí? A gente vai ter uma dúvida! Não! Não pode abrir! Ah! 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 Agora escuta aqui Pode ter enganado o capitão, seu macaquinho do gelo Mas a mim não engana de modo algum, pois sou esperto Esta criatura não vai me escapar, não Eu peguei Rebaixado para limpador de piscina? Mas senhor capitão Aprovado com ressalvas, este veículo faz curvas muito arrojadas Vou tirar aquele pinguim deste cruzeiro, nem que seja a última coisa que eu... Ah não, está comendo de graça aqui no navio Estou rebaixado a garçom? Agora espere só um mísero instante O capitão é o único que pode fazer isto aqui Carregador? Nunca deixei um passageiro clandestino escapar desta forma Vou ensacar a criaturinha e dar um espetáculo pirotécnico que nunca vai esquecer Já sei! Estou sendo rebaixado! Virei âncora 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 Solte-te Ah, 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 ah! Ah, chum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Maravilha, é o que precisava. Ah, que lindo. Parece um barco encalhado e um fjord. Chega de noites sem dormir, pica-pau. Não estou gostando disto. Alô, polícia. Há um louco escavando meu jardim. Não, não. Eu não sei quem é. Venha tirá-lo já daqui. O que está havendo? Pica-pau. Então é o louco escavador, não é? Muito bem, amigo. Vamos para o distrito. Pois não, seu guarda. É para já. Prisão. Ah, ao menos é tranquilo aqui. Eu vou poder dormir como um anjinho. O que é? O que é? Quartos para alugar. Mais uma grande exibição de esqui, pessoal. O grande astro esquiador sueco está prestes a quebrar o recorde mundial. Ah, que bom, que bom. Adoro esqui. Nada no mundo me dá mais alegria. Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste um esporte fora de moda como o esqui? Eu estava assistindo. Ah, você está fora de moda? Tire suas mãos de mim. É melhor assistir, pica-pau. Esqui é o esporte da terra do meu pai. Ah, está mais para o esporte da terra do seu avô. Surfe na neve é que é legal. Esqui é o melhor esporte. Surfe na neve. Esqui. Ainda digo que o surfe na neve é melhor. Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova. A corrida em queda livre até a base da montanha será a melhor experiência da sua vida. E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva cinquenta pratas. Um ano de futebol grátis e um firme aperto de mão. Isto vai calhar o seu bico para sempre, chapa. Eu desafio você na corrida. E eu topo o desafio. Linha de largura. Temos aqui dois animados competidores que esperam definir a disputa de quem é o melhor. Esqui! 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 Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve. Oi, meu chapa. Tobogã na neve? Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto. Então, vamos lá em suas marcas. Nilôncio, sua bota desamarrou. Tico que para mim, pica-pau. Preparar. Pica-pau, devolva. Aqui está. Agora! Hã? 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 Boi! Oi, meu chapa. Ah! O que está olhando, perdedor? Puxa vida! Preciso de mais para a vina. Se quer deslizar melhor, daria o que há de melhor. Esta cola vai resolver tudo. Esqui andam bom, esqui andam bom. Vencerei o pica-pau e ele vai versar. Não! Ah! Ah! Oi, meu sapo. Puxa, com movimentos assim, devia tentar um surf na neve, Leócio. Eu sou um esquiador. Vou lhe mostrar as manobras. Ao menos estou a salvo. Pode apostar que sim, esquiador. Eu acho que fiz uma volta errada. Oi, meu sapo. Valeu, colega. Quero ver o Leócio sair dessa. Ah, curvas difíceis. Mas eu sou bom em curvas. O pica-pau! Sim, alô. Aqui é o Leócio. Lembra daquele favor que você me devia? Sim, eu quero que cuide do pica-pau para mim. Entendeu o que eu quero dizer? Negócio fechado. Ah, almôndegas suecas. Você vai saber o que é bom para a tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom. E eu sempre me supero. Eu sou o melhor. Ai, meu Deus. Atiradores suecos. Ah, é? Tchauzinho. Ei, por que será que estão rindo? Oi, meu chapa. Oh, que bom. A linha de chegada. Chegada. Outra grande vitória do tobogã. Então, diga como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve. Eu já disse. O maior esporte do mundo é o tobogã na neve. Nada supera. Nada chega tão perto da minha faizal. Quantas vezes eu tenho que dizer? Põe isso na cabeça. O tobogã é o melhor. É a minha grande paixão. Loja de perucas do Leroy Clientes satisfeitos Oh, coisa. Que negócio chato. O salão da Winnie está arruinando a minha loja de perucas. Preciso roubar alguns clientes dela. Aqui está o dinheiro. Sabe o que tem que fazer. Precisa-se de cabeleireiro? Hum, conheço a pessoa certa. Oi, querida. Eu sou o Leroy, a pessoa certa para o trabalho. Ai, eu preciso mesmo de ajuda. Estamos lotados. Que tal eu e Pete sermos as primeiras? Tem alguma maneira de eu passar em primeiro? Não, eu. Por favor, Winnie. Está contratado. Só me avise se precisar de alguma coisa. E eu acerto com você depois, tá? Só o que precisa de algumas de suas clientes. Vou adicionar um shampoo especial para quem precisa de peruca. Sigam-me, senhoras. Primeiro, lavemos os cabelos. Meu cabelo deve ser lavado com muito cuidado. Lave o cabelo de Pete como o meu. Eu quero um shampoo e depilar as pernas. Oi, meu Deus. Ah, eu vou me dar bem com o capulho de rir, qual é como eu vou ficar, hahaha. Puxa vida, não acredito. A cara é que eu vou vender. Está tudo bem, querida? Ah, 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 tá tudo bem sim, tá? Fica tranquila, relaxada. Posso olhar no espelho? Eu posso olhar também. Revista. Oh, gente, o que houve? É, eu ganhei um caneca! Ora, mas isso é terrível. Obviamente não tem experiência alguma neste ramo. Venham comigo, senhoras. Sei exatamente como ajudá-las. O meu irmão sabe, vai deixá-las com cabelos novinhos em folha. Mas o que houve? Eu perdi agora minhas melhores clientes. Meninas, ficaram maravilhosas. Espere um instante. Já sei. Combina com seus lábios vermelhos. Oh, é mesmo? Eu tenho uma perfeita pra você. Madame, esta é a sua cara. Este plano está dando certo. Carecas reluzentes igual a um monte de dinheiro. Agora vou roubar mais clientes da Winnie. Salão da Winnie. Eu não entendo como isto aconteceu. Eu não fiz nada diferente hoje. Uhul, ou Winnie. Deve ter saído. Ah, melhor pra mim. Ah, então foi ele. Ele não é cabeleireiro, é vendedor de perucas. Se quer vencer no salão feminino, queridinho, precisa saber cortar cabelo. Este canalha vai se entender comigo. Senhoras, esperem. Eu posso explicar tudo. Não foi culpa minha. Foi aquele canalha, o Leroy. Vem, eu provo. É o culpado. Com a mão na botija. Fez o que fez pra ganhar dinheiro sujo. Pega ele, Leroy. Madame, por favor. Eu preciso respirar. Eu vou desmaiar. Não acreditam nesta acusação. Pra cima de um ar. Prove. Vamos, bonitão. Faça espuma. Agora as senhoras ficarão bem. Está brincando, querida. Ficamos lindonas. É. Agora, Pete e a combinamos. Olha, as minhas pernas ficaram macias e sedosas graças ao seu shampoo. E percura! E percura! E percura! E percura!